Olá, sou a Arueira Pimenteira, conhecida também como Arueira Vermelha, Arueira da Praia, Aguaraíba ou Fruto do Sabiá. Nossa, sou tão popular, né? Minha família é a Anarcadiacea. Meu nome verdadeiro é Chinus terebentifólios. Sou nativa da América do Sul, ocorrendo em boa parte do Brasil, do Rio Grande do Norte até aqui o Rio Grande do Sul. Tenho porte médio, com folhas aromáticas, flores pequenas e frutos vermelho brilhantes, de aroma adocicado. Insetos como abelhas e vespas espalham o pólo de minhas flores, para que eu possa me multiplicar. Floresço entre setembro e janeiro, e meus frutos podem ser colhidos de janeiro a julho. Sou perenifólia, isto é, não perco as folhas no inverno, e heliófita, que quer dizer que adoro o sol, pois assim como a Guajuvira, sou pioneira e a disseminação de minhas sementes ocorrem através de pássaros. Meus frutos vêm sendo usados como condimentos e denominados como pimenta rosa, sendo bastante difundido em nível nacional e internacional, para temperar carnes, salames e massas, e conferir sabores exóticos a bebidas e doces, como coquetéis e chocolates. Você sabia que análises químicas constataram grande similaridade entre os componentes químicos dos meus frutos e os frutos da pimenta do reino? Bom, então é isso, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Um forte abraço e não deixem de conhecer o Araçá.